Fala galera, tudo beleza? Bem-vindos ao canal Peter Games, nesse vídeo vamos com a missão de coletar todas as caixas surpresas da nova atualização Gravidade Zero 2024 Então só bora! Eu vou começar, eu acho que, peraí, deixa eu olhar onde tá o meu amigão Zeppelin, tá dando um rolezão Acho que até eu chegar ali no topo, ele já aparece por ali, então eu vou começar por essa daqui mesmo Ó, você sobe aqui na parte da torre, depois pega esse outro elevador aqui, e daí já fica esperando o amigão Zeppelin Deixa eu ver onde ele está, ah, ele tava vindo, ó, bem ali, ó Então agora já vamos esperar o Zeppelin, já tá chegando Oi meu camarada, tudo bem? É, eu preciso de uma coisinha que tá bem aqui em cima de você É, mais precisamente aqui! Pronto, primeira caixa, três gemas Bom, pra próxima caixa então, eu vou pegar uma armadura, que isso vai me dar uma certa vantagem pra subir num lugar tão alto Então eu já deixei preparada aqui a armadura de gravidade zero Daí agora eu vou sair voando, desse jeito E vai ter mais uma caixa bem aqui, ó, atrás do símbolo de flame Aí é só você descer aqui e pegar, aê, mais mil moedinhas Pra pegar a próxima caixa, eu vou ter que dar a volta olímpica, literalmente Então eu vou fazer o seguinte, vou pegar essa armadura aqui, ó E daí, ó, só bora no dash Daí eu vou chegar lá rapidão Daí quando você estiver bem pertinho desta parte aqui, ó Suba por essa rampa, desse jeito Que você vai encontrar uma caixa bem aqui Sim, no meio dessas luminárias Pronto, mais uma caixa com mais mil moedinhas O que acontece se eu apertar esse bocão? O quê? Desliga a luminária? É sério? Olha, muda de cor, dá pra colorir Que demais! Bom, beleza Agora a próxima caixa vai estar bem aqui Dentro do troféu de ouro Então é só você pular de lá de cima e cair direitinho aqui dentro Mais mil moedinhas Muito que bem Agora a próxima caixa vai estar lá na ilha do robozão Mais precisamente, é no robozão mesmo Então vem voando, correndo Montado em um pet de bicicleta De teletransporte Da maneira que você achar melhor E vai subindo pelo braço dele Aí vai subindo, vai subindo Aqui nessa parte do ombro também Daí por aqui Daí você chega aqui no alto da cabeça do robozão E pega alguma coisa que te faça chegar ali, ó Naquela parte mais alta Deixa eu ver, eu acho que eu vou Com a flor mil e uma utilidades Ô flor, o que que é isso? Loucura Pronto, já tô subindo aqui Aí agora pra cá Olha só mais uma caixa Aê E mais mil moedinhas E a sexta caixa tá aqui dentro do XDRace É, em algum lugar A galera já me falou que ela tá super bugada E eu já tentei ver ela 10.332 vezes Mas ainda não encontrei Então faz o seguinte Se você encontrar essa caixa dentro do XDRace Ou em algum outro lugar Comenta aqui embaixo, por favor Que eu vou adorar saber E agora eu desafio você A clicar em um desses vídeos Que estão aparecendo aí na tela E vir comigo numa nova aventura Aqui no canal Peter Games E aí E aí E aí E aí E aí E aí E aí